Cobrou a falta e fez Fluminense 1, Goiás 0. Magno Alves tocou para Jorginho que aumentou, 2 a 0. Segundo tempo, Evair recebeu o lançamento, driblou até o goleiro Murilo e diminuiu para o Goiás, 2 a 1. Pênalti de Túlio em Rony, Magno Alves cobrou Fluminense 3 a 1. Dio tocou na saída de Murilo, 3 a 2. No último minuto, Dio marcou de bicicleta um golaço. 19º gol dele, artilheiro do campeonato, final, Goiás 3, Fluminense 3.